Bem, sobre Quintino Cunha, filho da cidade cearense de Itapajé, conta-se, esse, esse Quintino Cunha, nome de bairro, nome de bairro em Fortaleza, nome de ruas, ele era rábula e também é tido como um dos primeiros humoristas do Ceará, além de excelente poeta, autor da obra Pelos Solimões. E quem quiser saber mais sobre ele, tem um capítulo inteiro na obra Cabeça Chata, de Leonardo Mota. Bem, conta-se que certa feita, um elemento mandou, no dia do aniversário do poeta, um par de chifres de gado como presente. Quintino rebateu ele da seguinte forma, devolveu o presente e mandou um buquê de rosas, com um bilhete, escrito, cada um dá o que tem. E assim era Quintino Cunha. Muito bom!